Os meios de comunicação foram o tema de uma ação de sensibilização na Biblioteca Municipal de Lousada. Hoje a temática a abordar é os meios de comunicação. Neste caso vou abordar inicialmente a evolução da comunicação. Isto porquê? Porque o grupo participante é muito novo e, portanto, há que informar primeiro do que é isto da evolução da comunicação e depois sim os meios de comunicação em si. O principal propósito é levar o conhecimento aos pequenos utilizadores da biblioteca. O objetivo principal é dotar os nossos utilizadores de ferramentas que sejam capazes de reconhecer os meios de comunicação e para que é que eles servem e como os identificar. Portanto, o nosso objetivo é esclarecer dúvidas e desmistificar alguns preconceitos que existam. Talvez mais habituados às novas tecnologias, os mais pequenos ficaram surpreendidos com as ancestrais formas de comunicação. Achei fixe e tivemos a ouvir sobre a evolução da comunicação. Houve alguma coisa que te tivesse surpreendido? O telegrama. Porquê? Nunca tinha ouvido falar. Para o fogo. Para o fogo. Pelos sinais que se faziam com o fogo antigamente? Sim. Houve alguma coisa que te tivesse surpreendido? Sim. A forma do fogo, como eles utilizavam o fogo e a comunicação com o Correio de Pombal. Correio de Pumas. Tivemos a falar de meios de comunicação e o que mais me impressionou foi o telegrama. O telegrama? Porquê que te impressionou? Hum... Nunca tinhas ouvido falar? Não. Se do passado está tudo dito, quisemos também ficar a saber o que nos reserva ao futuro. O holograma. É isso que tu gostavas de ver criado? Sim. Como é que iria funcionar? Eu penso que era num relógio, tipo num relógio, nós tínhamos o pulso. Aquilo apitava quando houvesse uma mensagem e a pessoa que nos quisesse dizer a mensagem aparecia. Uma forma de comunicação em 3D. Em 3 dimensões. E é isso que tu gostavas que acontecesse? Era mandar mensagens muito rápidas. Muito rápidas como? Assim, a velocidade da luz? Sim. Esta iniciativa faz parte de uma programação mensal na Biblioteca Municipal de Lousada. O programa aqui de animação, digamos assim, é praticamente diário e público, na medida em que todos os meses publicitamos antecipadamente todo o programa mensal da biblioteca. Mas, de facto, esta casa tem uma atividade permanente muito grande e muito diversificada. Desde as horas do conto, às ações de essencialização, às exposições que também aqui decorrem, os lançamentos de livros de autores locais ou não. Com programação diversificada, fica bem no centro da vila. A Biblioteca de Lousada, aberta há 8 anos, está instalada numa antiga escola primária. A Biblioteca de Lousada, aberta há 8 anos, está instalada numa antiga escola primária.